Esses dias eu recebi uma dúvida nos canais de uma gateira que se mudou com a gatinha dela para um sítio, mas ela comentou que a gatinha não estava saindo de cima da cama e ela não sabia o que fazer. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, mas antes de tudo já curte esse vídeo, se inscreve nos canais caso você ainda não esteja inscrito para você receber essas informações que são importantes aí para a vida do seu gato e da sua família também. É importante a gente trazer novidades para a vida do nosso gato, está tudo certo a gente mudar com ele, o gato não tem que viver numa bolha, mas é importante a gente lembrar que tudo precisa de um processo, de uma adaptação, de um passo a passo e é por isso que o Gatero Pro consegue deixar os gatos dele 100% adaptados, porque ele sabe exatamente quais são esses passos, como é que ele ensina os gatos a lidar melhor com qualquer coisa diferente que vá acontecer na vida. Nesse caso, tudo bem a gente levar a gatinha para um sítio, mas a gente deveria, no caso a gateira, deveria ter deixado ela um pouquinho mais restrita, um pouquinho mais fechada e fazendo essa adaptação e liberando o espaço aos poucos. Isso funciona, vai deixar ela mais segura, ela vai conhecer o ambiente e aí no final dá tudo certo. Então, já compartilha essa informação com outros gateiros e acompanhe os nossos conteúdos também para você conhecer todos esses passo a passo aí que você precisa.